Vamos lá. Então, o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Canaã dos Carajás, que é o braço da Aciaca, ele faz parte da Aciaca, ele está trazendo agora para o dia 22 deste mês, às 19h30, um grande evento que é o Empreende Canaã. E esse evento vai ser maravilhoso porque além de ser um evento de muita conexão, muito network, muito empreendedorismo, ele também vai ser o lançamento do Sebrae Delas. E a gente vai estar falando um pouquinho para vocês o que é o Sebrae Delas. Ele é o Desenvolvimento de Empreendedoras Líderes Apaixonados pelo Sucesso, que é um evento maravilhoso que o Sebrae já faz no Brasil inteiro. E nós estamos trazendo agora para Canaã no dia 22. E esse lançamento vai ser dentro do Empreende Canaã, que a Marlene vai falar um pouquinho de como vai ser esse evento. Marlene, você que ausentou para buscar conhecimento e traz o conhecimento até nós, eu queria que você desse uma boa tarde ao nosso público. Nós te amamos, queremos ver você nessa nova roupagem. É, a mulher que traz assuntos que trazem o contexto para a sociedade de Canaã dos Carajás e que vai começar a formar opiniões diferentes, não só para as mulheres, mas para as jovens mulheres, para os homens que são filhos de mulheres e acima de todos, todos aqueles que estão no empreendedorismo. Oi, Jesus, boa tarde. É um prazer, é uma honra estar aqui falando para vocês. E ainda mais falar desse evento, o Sebrae Delas, Jesus, que é um nicho que a Marlene hoje busca atender, que são mulheres. E hoje a mulher começa a empreender dentro da sua própria casa. A mulher hoje já começa a empreender dentro de casa. Ela já aprende a gerir ali as suas despesas, os seus filhos, a colocar rotina. Então, ela já vem com esse empreendedorismo de dentro dela. E hoje o que o Sebrae Delas está buscando? Ele está buscando também novas empreendedoras para que elas venham juntar-se a nós, para que nós possamos fazer uma corrente forte de mulheres empreendedoras, de mulheres que buscam colocar o empreendedorismo delas para que as outras pessoas possam ali se conectar, para que possam conhecer os seus produtos. Porque nós temos muitas empreendedoras, Jesus, que estão dentro de casa. Às vezes ela faz um bolinho aqui, uma coisinha aqui, mas elas não têm esse apoio. E hoje o Sebrae Delas está trazendo para a Canaã esse apoio para você, mulher empresária, para você, mulher empreendedora, juntar-se a nós, para que juntas nós possamos unir forças, para que possamos buscar recursos, buscar conhecimento para você, mulher empresária. Eu sempre falo que todas e todos os empreendedores têm uma porta à sua frente. E aí você pega uma chave, extrave e veja o código que você vai receber para o sucesso. Delas, Sebrae vai trazer esse grande, essa porta aberta, né? Desenvolvendo, Desenvolvendo, Empreendedoras, líderes apaixonadas pelo sucesso. Então, pega esse código aí para você, tá bom? Abra a porta, participe. E esse é só o início, porque vem muito mais. E eu queria que vocês deixassem, sim, esse convite a abrangentes, né? Que é o público-alvo. São todas as mulheres, são os filhos de mulheres, são os homens que nasceram de mulheres e que têm participado desse evento. Eu queria deixar vocês à vontade para falar desse mega evento. Então, esse é um evento aberto a toda a população, tá? Aqueles que empreendem e aqueles que também querem empreender, mas que ainda não empreendem, porque ele vai ser um grande evento de network, tá? Ele é uma jornada focada mais em mulheres, mas ele é aberto também para os homens, para os filhos, para todo mundo que quiser participar. Porém, como nós vamos fazer esse evento lá na Secretaria da Mulher, então só serão 100 vagas. Então, as inscrições serão lançadas amanhã. Você já faça a sua inscrição e garanta a sua vaga, que vai ser um evento maravilhoso. Vai ser no portal? Vai ser no portal. Da Prefeitura, da CIACA? Não, da CIACA. Da CIACA, tá aí, gente. Da CIACA. Portal aberto para amanhã, vocês começarem a mexer os dedinhos e entrar nessa plataforma e se consolidar, porque quando você faz a sua inscrição, você já está consolidado. E aí, o melhor de tudo isso, são essas meninas abrindo o leque, a chave do diálogo, para que tudo venha a ser sucesso. Eu tenho certeza que já é sucesso. Já é sucesso, já está. Teremos lá, né, Ruthiane, palestrantes, teremos ali mulheres empreendedoras de Canaã que vão palestrar, né? Teremos ali muito network, então vai, se inscreve rapidinho, porque as vagas são limitadas. Então, não fique fora disso. Vai ser um grandioso evento, um divisor de águas para as mulheres empreendedoras de Canaã dos Carajás, através do CME, através da Carla, que é a presidente, Ruthiane, que é a nossa vice-presidente, né? Então, corre, venha se juntar a mulheres que fazem a diferença. Muito obrigado, meninas! Nós vamos acompanhar passo a passo desse mega evento. E essas mulheres são ousadas! É um conselho que não deixa a pepeca cair, menino, porque todos os dias está a rete que nem pão quente nas decisões e trazendo sempre o conhecimento e a sabedoria através de vários e bons palestrantes que vão estar ali. Eu tenho certeza que vai ser o melhor evento. Só vai perder quem não for, tá bom? Mais alguma coisa, Ruthiane? Bom, nossos agradecimentos, né? Primeiramente, as nossas lideranças, que são da CIACA, a nossa presidente, Carla, e você. Abrindo esse espaço aqui para a gente estar falando desse evento. Muito obrigada pela parceria de sempre. E a você que está aí do outro lado. Participe conosco. Vai ser maravilhoso o evento. Marlene! Jesus, eu quero te agradecer imensamente, né? Por nos convidar para virmos aqui. E eu gostaria de pedir o teu espaço para me fazer um convite especial. Nessa sexta-feira, dia 15, às 19 horas, eu estarei no Instituto CEDRO dando uma palestra sobre metas e objetivos. E você que está aí há pouco mais de três meses do final do ano, que você estabeleceu suas metas e você não conseguiu cumpri-las, então chegou a hora de você aprender como colocar essas metas no papel e antes do final do ano você colocá-las em prática. Então, corre lá no Instagram do Instituto CEDRO, lá vai estar o link de inscrição e já se inscreve. Também são poucas vagas. São apenas 40 vagas.